Música Eu vou com as mesmas também Deixa eu ver Eu vou com a minha treinadora MP44 MPK MP40 Sim Qual é que a diferença? Sei não Não faz né? Não faz isso É muito massa Tem uma barra de ouro Por aqui Eu acho que é só do outro lado Pô, não é aqui Deixa eu ver É, tá muito na cara, né? É Mas é assim, alguma descida, alguma coisa simpensa Esse mapa aqui eu lembro menos ainda Não tem esse bagulho Dá um beijo, dá um beijo 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 Isso aqui a gente não interage não? Não Nossa porra do céu Não fica beijo não A gente olha igual o beijo Oh, foi assim mesmo Não deu nem sentido até agora Não deu nem sentido até agora Não deu nem sentido até agora Nem Agora vai ter que ser Não deu nem sentido até agora Não deu nem sentido até agora Que echas não Ou que não Tem alguns que morrem com um chute só Um pouco mais fraquinho Um pouco mais desnutrido Um pouco mais fraquinho 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 Um pouco mais fraquinho